Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001 barra 2022 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. E aí, pessoal, família toda reunida na pescaria de lambaris aqui. Estou com o melhor pescador da família aqui no cangote. Este aqui é o melhor de todos e o segundo melhor está sentado ali. É o tio Batida que veio aqui fazer essa pescaria com a gente. Nessa viagem, galera, a gente está com quatro gerações aqui da família De Conto. Tio Batida, o mais velho dos De Conto de sangue puro e o Domênico que está aqui nas minhas costas, o mais novo dessa turma aí. Passando por eles tem o pai, tem o tio Adilson ali que vocês já vão acompanhar, tem o Xandro. Então, toda a galera aqui, uma decontada tudo junto aqui. Então, galera, acompanha um pouquinho a nossa pescaria aqui de lambarim família, se divertindo bastante, muito legal aqui em Cruzeiro do Iguaçu, represa de Salto Caxias. Vamos lá, galera! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto